A gente começa aqui o nosso curso de Banco de Dados 2021 da Unicamp. O meu nome é André Santanquet e eu sou o professor dessa disciplina. Tem um outro vídeo que eu vou disponibilizar para vocês em que eu me apresento em detalhes. Nesse vídeo especificamente, o propósito é apresentar como é que vai ser o ciclo de aulas durante cada semana do curso. Como vocês estão vendo aqui, a gente tem bastante coisa para trabalhar. Então, eu organizei aqui o plano por dia da semana. Então, entre segunda e terça-feira, essa é uma estimativa, eu vou tentar antecipar ao máximo, vai ser disponibilizado para vocês um vídeo no YouTube, que é uma aula. Esse vídeo tem aproximadamente uma hora. Pode haver variações, vocês vão ser notificados disso, mas ele tem aproximadamente uma hora. Na quarta de manhã, que é o horário da nossa aula, eu vou reservar a primeira hora para você assistir esse vídeo. Quer dizer, entenda se a primeira hora também é aproximado, é o tempo que levar esse vídeo. Vai ser reservado para você assistir, mas eu também vou estar disponível para quem quiser, para tirar dúvidas, se alguém assistiu o vídeo antecipadamente. Ou seja, você pode optar por assistir esse vídeo antecipadamente, não é? E nesse horário, de 8 às 9, eu vou estar lá disponível no Google Meet para atendimento, se alguém quiser. Bom, de 9 às 10, a gente se encontra. É um horário que foi planejado para ser interativo, tá? Vai ser o momento em que a gente vai tirar dúvidas, não é? Aqui, nessa aula 1, nesse momento da aula, a gente vai ter uma pequena tarefa para ser realizada. Essa tarefa, ela é muito simples, ela só serve para saber se você assistiu o vídeo e se você consegue responder umas coisas bem simples que vão ser feitas no momento, tá? E aí você pode, inclusive, tirar dúvidas nesse momento, pode debater as coisas. É aquele momento em que a gente está junto, se vê, né? Mesmo se a distância, via Google Meet. Então vai ser tudo via Google Meet, de 9 às 10, esse momento interativo, tá? Bom, concluímos a quarta-feira. E vocês têm 24 horas para entregar a tarefa que eu passei no dia anterior, na quarta. Então, na quinta, vocês devem entregar. É uma tarefa para ser feita em alguns minutos, tá? Mas eu dou 24 horas, então, até as 10 horas do dia seguinte, você pode entregar ela via Classroom, ok? Bom, na quinta-feira eu vou lançar o vídeo da segunda aula, mesmo esquema, aproximadamente uma hora, tá certo? Aproximadamente uma hora, a aula 2, tá? E aí, a ideia é, bom, sexta-feira, de 8 às 10, vai ser o mesmo esquema que você viu na quarta. Ou seja, até, ah, tem mais uma coisa, isso aqui eu vou falar daqui a pouco, isso é até as 8. Vamos começar aqui de 8. De 8 às 9, quer dizer, aproximadamente uma hora é aquele tempo que eu vou reservar para você assistir o vídeo que eu gravei, né? Antes, e também estarei disponível, se alguém assistiu o vídeo antecipadamente, eu vou ter uma hora disponível no Google Meet, para quem quiser tirar dúvida. Quem não conseguiu assistir antecipadamente, usa essa hora para assistir o vídeo. Também nesse vídeo vai ter uma pequena tarefa. Aí, de 9 às 10, a gente vai ter essa aula interativa, tempo para resolver essa pequena tarefa, não é? É, dúvidas, debates, etc. Ok? Aí, vai começar o nosso lab, o nosso lab é de 10 a meio-dia, certo? Então, ele vai funcionar assim. Pode ser, tá? Pode ser que eu grave um vídeo, eu esqueci de botar aqui, com instruções sobre o lab. Pode ser. Porque tem lab que as instruções vão estar só textuais, eu não vou precisar gravar um vídeo. Mas pode ser que eu decida gravar um vídeo sobre o lab. Se eu tiver gravado o vídeo, você vai ter, digamos, no máximo meia hora, você vai ter ali o início meia hora para assistir as instruções do lab via YouTube. E aí, vai ter o resto do tempo para você trabalhar no lab, tá certo? Desenvolver o lab. A gente tem aqui um checkpoint. E esse checkpoint é, ao meio-dia, eu vou pedir para que vocês submetam no Classroom um checkpoint dizendo, foi isso que eu fiz até aqui, tá? Isso é só para incentivar vocês a desenvolverem um lab no horário do laboratório. Mas a entrega final não vai ser aqui. Eu vou explicar ela daqui a pouco. Então, o checkpoint é... Isso é o que eu consegui fazer até aqui. É um checkpoint. Vai ser via Classroom. O que você tiver conseguido fazer, você entrega, tá? Ok. Agora vamos ver o que acontece. No dia seguinte, que é o sábado, 24 horas depois, vocês entregam a tarefa a dois. Então, não confundam lab com tarefa. Tarefas são aquelas coisas pequenininhas, simples, para ser feitas em alguns minutos. Que eu vou passar durante a aula, só para ver se você assistiu o vídeo, se você está acompanhando. Só. É uma coisa muito simples. Você não vai perder mais do que alguns minutos fazendo a tarefa. Então, no sábado, até as 10, vocês vão poder entregar a segunda tarefa, que é a tarefa referente a essa aula. Tá certo? Na semana seguinte, então vocês têm, em geral, uma semana para fazer o lab. Na semana seguinte, até, na sexta-feira da semana seguinte, até as 8 horas, tá certo? Até as 8 horas da sexta-feira da semana seguinte, você entrega o lab da semana anterior. É por isso que tem essa seta aqui. Tá? Então, o lab começa numa sexta, na verdade, é, e é entregue na outra sexta. Então, cada lab você tem uma semana. Repassando. Para as tarefas, deixa eu pegar aqui o pincel que é melhor. Só para chamar a atenção aqui de vocês, certo? As tarefas, elas são lançadas aqui, ó. Tarefa 1, tá? E aqui, ó. Tarefa 2. O 2 apagou aqui. Tarefa 2. Para cada tarefa, você tem 24 horas para entregar a tarefa. Então, ó. Para essa tarefa, você vai entregar na quinta. Tá vendo? Para essa tarefa aqui, você vai entregar no sábado. Então, a tarefa, que é uma coisa simples para ser feita em uns minutos, você tem 24 horas que você entrega no dia seguinte, tá? O lab, que é uma coisa maior, mais, né? Elaborada. Você vai entregar na sexta-feira da semana seguinte. Então, cada lab você tem uma semana para entregar. E é isso. Entenderam? Então, vamos começar. E até amanhã. Eu vou postar o primeiro vídeo. E a gente vai ter a nossa sessão interativa na quarta-feira. Eu estou animado. Eu espero que vocês também estejam. Até lá. E a gente vai ter a nossa sessão interativa na quarta-feira da 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 quarta-fe